Olha, oito anos após um incêndio, a reconstrução da base brasileira na Antártida está quase concluída. A previsão é que a base Comandante Ferraz seja reinaugurada na semana que vem. E sobre isso, nós vamos conversar agora aqui no Jornal da Manhã com o contralmirante da Marinha, Sérgio Guida, gerente do Programa Antártico Brasileiro. Como vai, contralmirante? Bom dia, obrigado pela participação aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Vitor. É um prazer poder estar participando aqui com vocês no Jornal da Manhã. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã. Contralmirante, para começar a nossa conversa, queria que o senhor explicasse um pouquinho a atuação dessa base, qual a função dela, porque ela é tão importante para o governo brasileiro. Bem, o Tratado da Antártica, ele estabelece que o país, para ter direito a voto e veto dentro dos assuntos antárticos, ele precisa fazer pesquisas consistentes no local, na Antártica, por meio de estabelecimento de uma base ou por estabelecimento de expedições. Então, nós podermos reinaugurar a nossa base lá, é uma possibilidade de estarmos reforçando a presença do Brasil na Antártica e podermos participar das decisões referentes ao destino daquele continente. E quais são os tipos de experimentos contra a Almirante que serão feitos lá? Nós temos 18 projetos, na realidade 19 projetos, sendo feitos lá na Antártica em diversas áreas. Primeiro, a parte de climatologia, é muito grande essa parte de climatologia, o projeto Cleosfera, é um projeto muito forte na Antártica. Além disso, nós temos projetos na área de saúde. Por exemplo, a Fiocruz, hoje, ela tem um projeto, está iniciando um projeto também na Antártica. E diversas outras áreas, a área de botânica, a área de parte de nós conseguirmos coisas para nosso desenvolvimento. Deixa eu perguntar para o senhor duas coisas. Uma é meio fora. Qual é a diferença, para explicar quem nos acompanha, entre contra a Almirante e Almirante? Só para entender essa graduação, por favor. Obrigado pela pergunta. São três postos de oficial-general. O primeiro posto é contra a Almirante, seria o general de Brigada, semelhante ao general de Brigada do Exército. O general de Divisão é o segundo posto do Exército, seria o vice-Almirante da Marinha. E o Almirante de Esquadra é o terceiro posto da Marinha. Então, todos eles são Almirantes, mas são três postos, assim como em todas as forças. Na aeronáutica e no Exército também são três postos de oficiais-generais. Deixa eu perguntar para o senhor uma outra questão. Quantos países têm base na Antártida? É um território internacional? Primeira coisa, por favor. É um território internacional? Há um organismo internacional que controla a exploração na região? E quantos países exploram a Antártida, que têm base na Antártida? Primeiro, a Antártida é um território que é cerca de 10% do planeta e é regido por um tratado. É o Tratado da Antártida. Esse Tratado da Antártida talvez seja o maior exemplo de um tratado multinacional que tenha dado certo. Eu sempre uso a expressão que é a ONU que deu certo dentro do Tratado da Antártida. Então, nós lá não é um território internacionalizado, e sim um território dedicado à pesquisa e às ações pacíficas, vamos dizer dessa forma. Existem oito países que reivindicam território na Antártida, mas esse tratado congelou as reivindicações territoriais. Hoje, nós temos 29 membros consultivos dentro do Tratado da Antártida, e todos esses membros consultivos têm bases lá. Além disso, mais um país, que é a Bielorrússia, que deve aplicar para membro consultivo num futuro bem próximo, também tem base na Antártida. Então, no total, 30 países têm estações científicas na Antártida. Muito bem, esse é o Contraalmirante da Marinha, Sérgio Guida. Contraalmirante, mais uma vez, obrigado e uma boa semana, senhor. Muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade. Nós esperamos que todos os brasileiros possam acompanhar, por meio da TV Marinha e da EBC, a inauguração, a reinauguração da nossa estação no próximo dia 14, cerca de 17 horas.